Gerando agora com mais informação pra você, volta a falar com o Divino Rufino ao vivo agora no Balanço Geral. Uma briga de trânsito terminou com um homem morto. Olha o que eu tô falando, eu não tô falando que a gente tá precisando de tentar entender o que anda passando pela cabeça. Uma briga de trânsito resultou em morte. Divino, conta esse caso pra gente. Olá, Ares, eu tô aqui com o subcomandante do comando de policiamento da capital, o Tenente Coronel Gomes, que vai trazer mais detalhes pra gente, então, dessa briga de trânsito que evoluiu aí pra um assassinato, né? As informações são de que dois carros acabaram se esbarrando ali no trânsito, começou uma discussão entre os dois condutores e aí um amigo da mulher, que era uma das envolvidas aí nessa discussão, nessa briga de trânsito, foi tirar satisfação com o cara que tava no outro carro e aí aconteceu então essa tragédia. É, Tenente Coronel Gomes, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Esse caso aconteceu em Abadia de Goiás. Isso, boa tarde a todos. Iniciou essa ocorrência em Abadia de Goiás, esse prisma preto com dois ocupantes envolveu uma briga em uma discussão de trânsito em Abadia. Uma terceira pessoa que se tornou vítima acompanhou esse veículo após a discussão. E no residencial Itaipu, após um segundo acidente de trânsito, que esse condutor perdeu o controle do veículo e veio a chocar-se com uma árvore, o terceiro que se tornou vítima acompanhando esse veículo, ao invés de ligar no 190 e solicitar a presença da Polícia Militar, foi tirar satisfações com esse condutor, onde foi gravemente ferido, vindo a óbito a poucos metros ali do local. Ele foi esfaqueado, Coronel? Foi um golpe de faca, de arma branca, na altura do tórax, infelizmente fatal para essa vítima que acompanhou esse veículo e na iminência de querer ajudar uma amiga que ficou em Abadia de Goiás, veio a falecer. Só para o pessoal de casa entender direitinho, Coronel, então a mulher conduzindo um veículo e tinha um homem conduzindo outro veículo. Tiveram dois homens no outro veículo. Tiveram um esbarrão ali no trânsito, não se sabe exatamente qual foi a situação. Desceram do carro, os ocupantes dos dois veículos, começaram uma discussão e os dois homens entraram no veículo e saíram meio que em fuga. E aí apareceu então esse amigo da condutora e começou a acompanhar o veículo. Perfeito. E nesse acompanhamento, o Prisma veio a se envolver em um outro acidente, chocando-se com uma árvore e ali ele desceu da sua motocicleta e foi tirado devido a satisfação, onde foi vitimado por arma branca, vindo a falecer, poucos instantes ali, a 150 metros do local da segunda discussão. Esse homem que praticou esse homicídio, ele já foi capturado, Coronel? No mesmo dia, a resposta da Polícia Militar foi exata. Tivemos apoio da Delegacia de Homicídios, com a inteligência do 7º Batalhão, equipes do 7º Batalhão e equipe de inteligência também do Comando da Capital. De imediato, como eu disse, com a inteligência das unidades envolvidas, identificamos a residência de um desses autores e na mesma noite de domingo, ao ser questionado nessa residência, ele confessou esse ato bárbaro aí do crime de homicídio. Um sujeito que anda com uma faca dentro do carro já está mal intencionado, né, Coronel? É, com certeza. E, segundo informações, teve o uso de bebida alcoólica lá em Abadia de Goiás, coisa que isso não se deve fazer, né, vai dirigir e ele está bebendo. E mais um ápice aí para dar o desfecho dessa ocorrência, né? Esses homens já tinham passagens criminais? Não, nenhum dos dois tinham, um de 19 ou de 30 e poucos anos, nenhum dos dois tinham passagem, são oriundos de outro estado, mas devido ao calor das emoções, veio a praticar esse crime e ambos estão presos, apresentados no mesmo dia pela equipe do 7º Batalhão na Delegacia Central de Flagrantes. O outro estava junto, também foi preso, porque, de certa forma, ele também participou desse crime. Sim, aí cabe agora à Justiça, né, interpretar o tipo de crime que cada um vai responder e foi entregue pela Polícia Militar, como eu disse, inteligência e delegacia de homicídio juntos na integração para a resolução do crime. Infelizmente, né, Tenente Coronel, até o Aloares estava comentando, cada vez mais a gente vem acompanhando aí situações como essa, né, no trânsito, né, as pessoas perdendo a cabeça, partindo para vias de fato e, em alguns casos, até mesmo tirando a própria vida, né? Tirando a vida de terceiros de forma chocante. É, como eu sempre digo, né, o bem maior que nós temos é a vida, né? Então, nesse caso, o herói está cheio, o cemitério está cheio de heróis. Nesse caso, ligue o 190, ligue no telefone da viatura da sua região e deixe a Polícia Militar chegar e tomar conta da crise. Não tente resolver da sua melhor forma, porque pode acontecer da pior forma, no caso, com a perca da sua própria vida. Tenente Coronel Gomes, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Aloares. Gente, a gente precisa aprender a sair da situação, né, porque a todo momento nós somos provocados. Inteligente é aquele que foge da confusão, não é aquele que entra na confusão. Foi provocado, sai fora, mas não adianta. Olha o resultado aí, ó. Um assassinato é envolvendo uma briga de trânsito. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pela informação.